Fala galera, beleza? Jones aqui com mais um vídeo no canal, e é isso mesmo que vocês acabaram de ver aí, mano, o Zumbi se agredindo ali fora, e ele quer vir aqui trocar uma ideia comigo, e aí mano, sua visão? De boa na quebrada, meu irmão? Já um levou em porrada, mas não fui eu que matei, foi o Zumbi que tava trocando uma ideia ali, olha lá, vamos aí mano, vamos ver se esses dois vão sair no box, galera, se liga, se liga, ó, vamos ver. Por que eles querem sair no box? Acredito que seja pra eu me pegar aqui dentro, mano, vamos ver. Olha lá, olha lá, olha lá, só tapa no pé da goela, irmão. E aí? Nocauteou? Vixe, mano, é briga de Zumbi, maluco. Que isso? Ah! Caraca, será que nocauteou? Calma, cadê, cadê, cadê? Cadê nocauteou ou não? Ih, maluco, desceu a porrada, deitou na porrada, maluco, filho. Choro de bola, galera, e aí? E aí? Ah, você é o brabo? Chega então, mano, não trabalha com ideia, cheguei. Toma, hã? Cheguei, hã? Você não é o brabo? Toma, ih! Tomou, tomou, vai pra dentro, vai pra dentro, a gente não pode vacilar. Show de bola, galera. Agora ajustamos o áudio aqui, meu velho. Opa, tem um PC aqui, ó. Pra vocês que querem jogar aí, ó, pode pegar PC aqui, mano, ó. Vamos pegar um PCzinho maroto. Uh, tem uma pistoleta aqui também. Quantos PC? Pra que serve o PC, mano? A gente arranca as peças dele? Ah, dá pra fazer uns bagulhos do louco. Temos uma chave aqui também. Tem uma TV, tem um grampeador. Ih, aqui, ó. Se liga só, galera. Se liga só nessa parada aqui, ó. Ah, moleque, cadê? Temos pistola. Aqui, ó. Hã? Aqui, ó. É, agora vocês lembraram, né? Qual que é o jogo aí? A gente trouxe recentemente aí no canal esse jogo, porém ele não tava aí ainda liberado. Olha, tem até um... Mano, eu tô pegando tudo aqui, mas nem preciso. Deixa eu desligar essa TV chatona, velho. E vamos que vamos. Nem precisa estar luteando tudo isso. Teclado tem pra dedéu aqui, manos. Opa, temos mais um bagulho aqui. Opa, eu ouvi, hein. Tem alguém aqui fora, mano. Cadê? Abre aí, abre aí, abre aí. Deixa eu experimentar o tecladão. O tecladão é só desfazer. E tá amanhecendo o bang, hein. Ui! Eita, eita. Tô uma tecladada na cara, rapaz. Urra, o cara é brabo, hein. Ah, maluco, pera aí. Ô, louco, o cara é muito rápido, mano. Que isso, velho? Fecha aí essa porta, mano. Desce aí. Fecha aí que vai dar ruim pra nós aqui, doido. Galera, então a gente tá trazendo aí o vem. É o veia, né. É o joguinho aí, marotão, né. Que tá sendo desenvolvido aí. E a gente pode estar testando ele gratuitamente aí. Nesta demo que tá rolando aí. O jogo é bem bacana. Dá pra fazer altas paradas. Porém, ainda é um jogo, vamos dizer assim, em... Ó, dá pra construir aí a sua base. Claro que tem que juntar a madeira, né. Pra gente construir. Dá pra gente construir cercas também aqui, ó. Em volta da nossa base, né. A gente pode construir cercas aqui. Obviamente, tem que conseguir os itens pra isso. E deixa eu pegar uma pistoleta aqui, mano. Cadê? Uh, pistola, mano. Cadê? Cadê a minha pistoleta? Flop. Temos a Bolt. Vamos pegar essa aqui, ó. Show de bola, mano. Então, vamos dar um rolê aqui. E aí, filhona? É, pera aí que eu tô sem bala nessa aqui. Calma aí, né. A gente vai resolver isso aí. A gente vai resolver se aprender isso aí. Calma aí. A Bolt, acho que eu tenho... Tem. Tenho oito. Errou, mano. Uh, louco. Errei o primeiro. Mentira. Mentira. Vamos... O que que ela tinha aqui? Tinha nada, infeliz, mano. A gente tem ali pra se hidratar. Deu aquela bugada, né. O que que tem aqui? Temos alguma coisa. Ah, um jornal. Obviamente. Tinha que ser um jornal, né. Opa, deu um lagzinho. Mas o jogo tá bem interessante. Bem bonitinho. E essa demo é grátis aí pra gente tá, obviamente, testando o game. Eu queria achar uma casa com fogão. Por quê? Uh, caraca. Que susto, mano. Que susto, mano. Esse cara surgiu do nada, velho. O que que ele tinha aqui pra nós? Um pedaço de repolho, isso? Sei lá. Eu queria achar uma casa com fogão. Por quê? Aqui, ó. Dá pra cozinhar, mano. Você pode usar o fogão, mano. Ó, você liga o fogão. Você ajeita do jeito que você quer usar ele ali. Tem uns ingredientes pra você tá fazendo, né. Você escolhe aqui. Pode tá fazendo aqui o poteto, a batata e vários outros. Mano, ó. Aqui tem a receita. E aí, só cozinhar pra você comer, se alimentar, obviamente. Né. E dá pra fazer muita coisa e interagir com praticamente tudo dentro do... Olha o outro doidão ali. Opa, energético. Queremos. O que que é? Queremos de amendoim? Não ser leite. Queremos também. E vamos se alimentar. E aí, filhona? Hã? Você é feia, hein, velho? Deixa eu ver aqui se a gente consegue se alimentar, mano. Vamos tomar isso aqui. Não, não dá? Uma soda. Vamos tomar uma soda, então, pra ver. Ah, não dá? Não consegue, mas é isso. Vamos tomar vodka pra ficar doidão. Ah, não pode. Ah, legal, legal. Ô, louco. Ô, louco, bicho. Pera aí que eu vou trocar aqui. Eu não tenho uma... Eu tenho. Olha lá, olha lá, vai começar a treta. Ele é minha comida, sai fora. Ele é minha comida. Cara, da hora esses zumbis. A outra não quer treta não, mano. Olha lá. Ih, a outra desistiu, ó. Se liga. Desistiu da treta. Mano, esse jogo é muito promissor, galera. O jogo é realmente bem promissor. Tá? E tá sendo desenvolvido aí. Caramba! Acredou a marmita. Corre pra dentro de novo. Corre pra dentro de novo. As duas se uniram. Ah, filho. Oh! Tô louco! As duas se uniram, mano. Pra... As duas se uniram pra me pegar, mas não deu certo não, filho. Você tá maluco. Vai dar pra usar veículos, tá? Anda, vai dar pra usar várias situações aí no game. E como eu disse, vai interagir com bastante coisa aí. Toma aí na carona, vai. Vai dar pra usar bastante coisa aí, velho. E vamos dar um rolê aqui na city, meu garoto. Show. Não sei se eu tenho ainda... Ah! Sobre os crafters também. Tem a base que você pode craftar, fazer armas, etc e tal. É só você encontrar aí, procurar aí na... Opa! Fecha. Deixa eu pegar um armamento aqui, meu velho. Deixa eu pegar um... Cadê o tecladão? O tecladão é massa. Ah! Uma cadeira! Uma cadeira! Uma cadeira da hora, hein? Cadeirona, cadê? Aqui, ó. Ó, vamos dar uma cadeirada em alguém só pra gente ver a pira. Cadê? Cadê, meu Deus do céu? O jogo é bem bonito, galera. Bem feitinho. E se... Olha lá, olha lá! Tira na brisa! E aí, doidão? Desce aí, camarada. Ô, vacilão. Eu não pego ele daqui. Ele vai cair uma hora. Ele vai cair. Vai, mais um passinho. Vai, 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 vai. Mais um passinho, mano. Vai! Ô, seu vacilão! Desce! Desce aí, mano! Tá com medo? Ah, não. O cara não vai sair dele, não, velho. Mas, enfim. Como eu estava dizendo, eu vou deixar essa demo pra vocês, o link dela, pra vocês testarem gratuitamente, na descrição, tá? Caso vocês queiram aí. Pode estar testando aí, tranquilamente. E antes, ele tinha só pelo site, não tinha liberado pela Steam, mas o jogo aí é apenas no PC, então essa demo apenas no PC pra gente poder estar testando, ok? Então testem aí, vejam o que vocês acham, é bem promissor, é um jogo em desenvolvimento ainda. É um dos ex-desenvolvedores de Dead Matter aí, né? Que é um jogo de sobrevivência muito aguardado aí, que está desenvolvendo este game aqui também, ok? Então eu espero que vocês tenham curtido, galera. Vou ficando por aqui. Deixa eu só dar uma cadeirada, que eu não dei uma cadeirada em ninguém, né? Pera aí. E aí? Nossa, você é feio, hein? Mais feio que peidar na frente da visita, mano. Você é louco. E aqui é um cemitério, velho. Doideira, hein? Ó. Chegamos no cemitério, doido. Você é louco. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Queira abraço e... Fui!